O tema central deste ano é a formação sacerdotal, porque a Santa Sé ultimamente emitiu um novo documento sobre a formação dos padres, desde o acompanhamento vocacional até a formação permanente, constante dos padres. E então as conferências episcopais têm que atualizar os documentos nacionais. E uma das coisas que nós faremos, um dos temas principais deste ano é este, sobre a formação sacerdotal no tempo que nós vivemos. Sem dúvida, toda reunião da CNBB se faz uma, sobre diversos aspectos, a situação, seja da igreja, seja da sociedade, na vida do Brasil. Então, análise de conjuntura geral religiosa, política econômica, social, isso sempre se faz na Assembleia como um ponto de referência, um pano de fundo para o estudo e todas as decisões pastorais que nós tomamos. As coisas são muito complexas, criam mais confusão e polêmica do que soluções para o país. A gente espera que com calma se procure esclarecer as coisas e se fazer realmente justiça, uma justiça, como se diz, uma justiça restaurativa, não uma justiça punitiva simplesmente, mas restaurar a situação a partir do respeito da dignidade das pessoas, mesmo diante de erros que possam ter se cometido. Mas sempre no respeito, para com as pessoas e para com o bem do povo, o bem nacional, usando disso como oportunidade simplesmente de jogo político, de dividendo político. É importante o bem comum da nação mais do que qualquer interesse particular.